Música Ela com seu jeitinho meigo e boca profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Ela com seu jeitinho meigo e boca profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair Ajoelha, ajoelha, cae de boca Nunca chegue Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair, ajoelha, ajoelha, cá de boca no cacete Ajoelha, ajoelha, cá de boca no cacete Ela com seu jeitinho, nego e boca profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Ela com seu jeitinho, nego e boca profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Ela com seu jeitinho, nego e boca profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair Ajoelha, ajoelha, caja de boca no cacete Ajoelha, ajoelha, caja de boca no cacete Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair Ajoelha, ajoelha, caja de boca no cacete Ajoelha, ajoelha, caja de boca no cacete Ela com seu jeitinho negro e boca profissional Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Que mamada legal Que mamada legal Que mamada legal